Moradores de um bairro de Chácaras, na zona oeste de Franca, reclamam de abandono. Por causa da falta de asfalto, a coleta de lixo precisou ser suspensa. Lixeiras lotadas, muitos sacos de lixo jogados no chão, outros até abertos. Em todas as ruas de terra do bairro de Chácaras Morada do Sol, na zona oeste de Franca, a coleta não é feita há quase um mês. Segundo os moradores, o motivo é o excesso de chuva. A enxurrada danificou várias ruas do bairro e o caminhão da coleta de lixo não consegue passar. Em tempos de seco, o caminhão desce certinho, vai fazendo a sua coleta correta. Mas deu uma chuvinha, eles esquecem essa rua aqui. Aí quem quiser o seu lixo tem que pegar, levar no lugar mais adequado, porque o caminhão está retirando. Agora tem várias pessoas que não conseguem levar o lixo, vai pontuando aí tudo, né? Cachorro rasga, cavalo, bicho, vai esparramando para a rua inteira aí. Nós mesmos estamos furando um buraco e enterrando, né? O lixo. Mas alguns vizinhos aí vão ver que as lixeiras estão todas cheias. São buracos, valetas, pedras soltas e muita lama. Todo mundo paga o seu imposto em dia, faz o que pode ser feito, mas não tem um êxito em melhoras. Aqui eles passam até mais de anos sem vir aqui dar manutenção para a gente aqui. Porque a gente depende de locomoção, eu por exemplo, tem meu pai enfermo aqui, não sei que hora que eu vou ter que sair correndo com ele. E tem dia que a rua não tem como nem se andar. Cansados de tanta sujeira e abandono, os moradores esperam por uma solução. Eu espero que melhore, né? Que eles venham, que eles venham colher o lixo normal, que eles arrumem aqui a rua, né? Para poder melhorar, porque como que faz com o lixo, né? Fica difícil. A empresa responsável pela coleta de lixo em Franca disse que a chuva tem deixado algumas ruas inacessíveis aos caminhões que fazem esse serviço. A empresa afirmou também que está se esforçando para chegar a todos os lugares da cidade e que está enviando veículos menores para fazer o recolhimento em alguns bairros. A Prefeitura de Franca não comentou o assunto. A Prefeitura de Franca não comentou o que está se esforçando para chegar a todos os lugares da cidade.